Música Acho que pra acordar de manhã, as mulheres poderem chegar, tem um evento só pra elas, massagem, eu passei pra ler ela de yoga, limpeza, acho uma barata, tá achando muito legal. Eu acho que aqui, quando você entra ali na tenda, você já tá dentro de um mundo feminino, tudo acho que voltado pra mulher, homem aqui fica perdido. Tô achando mal barato, lindo, um espaço bem bolado, tô gostando e tô ansiosa pra chegar amanhã. Música E eu achei muito legal o evento, por ser grande, né, uma quantidade enorme de corredores, de pessoas que nem sabia que corriam tanto aqui no Rio, e poder fazer essa união, né, de corrida e yoga, que cada vez mais a gente vê que o yoga também tá sendo super divulgado, e as pessoas poderem também estar unindo essas duas atividades, né, a corrida, que tem toda aquela parte atlética, e yoga que faz você também perceber que você pode fazer da sua corrida também o seu momento de percepção, de interiorização. Música 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 Valdo, em todos esses anos depois do acidente, alguma vez vocês já se sentiam em desvantagem em relação aos outros atletas? Bom, o atleta é lógico que quando ele tá em igualdade comigo usando uma prótese, que é as categorias que eu corro lá fora, realmente é tudo igual. Agora, em relação, como eu falei, dessas provas que eu vou realizar esse ano, que eu vou estar fazendo esse ano, junto com as outras pessoas, ditas normais, é lógico, as duas pernas normais, é lógico que eu tenho uma desvantagem, principalmente na parte da corrida. Quer dizer, na parte da natação nem tanto. Mas na natação você não usa nenhuma prótese? É, eu não uso nenhuma prótese. Tem uma desvantagem, mas é muito pequena em relação aos outros esportes, ao ciclismo e à corrida. Quer dizer, principalmente porque eu nado desde pequeno, então eu consegui, através de técnica, tirar essa diferença. E ela, hoje em dia, acho que de um atleta normal pra mim, deve ser de 3% a 5%, vamos supor. O ciclismo, ele já, a diferença de um atleta normal com as duas pernas, ela vai cair aí para uns 10%. Quer dizer, eles têm, é lógico, uma facilidade muito maior de ter as duas pernas. É lógico que a propulsão se torna maior, principalmente nas partes de subida, eles têm uma vantagem um pouco maior. Mas como eu te falei, através do treinamento a gente tenta superar isso daí. E na corrida é que realmente pesa um pouco mais, porque você com as duas pernas, você consegue ter um equilíbrio muito melhor. O desgaste fica muito maior, quer dizer, fica muito melhor ela distribuída nas duas pernas. Eu acabo sempre sacrificando um pouco mais uma perna do que a outra. Mas, e aí, como eu te falei, aí já cai para uns 20% de desvantagem em relação às outras. Mas, a gente não tem que ficar pensando nisso, não. Mas, mesmo assim, vai estar entre os 5 lá. Não tem que pensar nisso. Você tem que botar no treinamento e tentar superar essas porcentagens aí que seriam inferiores pra gente. E a gente, pelo menos, eu tenho tido bom resultado com isso daí. Final de semana, trabalho um pouco mais específico, com a cara da prova. E, durante a semana, eu vou tentando trabalhar o que vocês têm de ruim. Vou tentar melhorar a qualidade do trabalho de vocês. O treino hoje foi super jóia, gostei muito. A gente já está fazendo um trabalho específico. Agora, eu vou liberar vocês pra ir lá pra Marintes Parque. Vocês vão fazer um trabalho de yoga hoje. Vão ficar bem relaxadinhos. Semana que vem, a gente tem mais. Beleza? Parabéns, pessoal. Eu sou Pedro de Melo Franco. E nós vamos fazer uma prática de yoga focada no aspecto mais pontual, ligado a essa questão dos corredores. Então, a gente vai trabalhar mais a questão física, postural e respiratória. E aí E aí E aí Bom, pessoal, eu queria saber a opinião de vocês. De quem nunca tinha feito, qual foi a sensação em relação à questão da dificuldade física, da consciência, da respiração, do relaxamento, enfim. Nossa, vou sair daqui bem calminha. Nossa, eu vou sair daqui bem calminha. Nossa, eu vou sair daqui bem calminha. Delícia e alonga bem. Nossa, muito gostoso. Adoro. Olha, a aula foi o complemento que eu estava precisando depois da corrida que a gente teve hoje de manhã. A aula complementou porque a gente ajudou a gente a ter noção da nossa respiração, que é a respiração abdominal, respiração torácica. Isso vai ajudar bastante na corrida, para a gente conseguir realmente ganhar os quilômetros que a gente está precisando para completar essa prova aí. Espero que vocês tenham gostado da prática e que o yoga entre na vida de vocês. Bom treino. Namastê. E quais são os seus próximos planos? Olha, para esse ano, a gente está com um projeto bem bacana, que é tanto, de novo, eu estou voltando para as provas de Ironman, eu já estou afastado há três anos de prova de Ironman. Eu estou tentando, esse ano, de novo, ganhar a minha categoria, a categoria de Age Grupo. Quer dizer, não é a categoria que eu já fui campeão mundial do Physical Challenge, que é onde a gente só compete com deficientes físicos. É uma categoria que é a categoria de faixa etária, que eu vou competir com todas as pessoas com as duas pernas normais, totalmente normais. Então, o que foi da outra vez, tinham 91 atletas na minha categoria, eu consegui ganhar. E dos 1.300 atletas que largaram, eu cheguei em 56º, quer dizer, eu cheguei entre os 5% de todos os atletas em geral. Isso é uma coisa bem bacana, que acho que é para a gente ter um número, assim, preciso do que é. De cada 20 atletas, 18 ficam para trás de mim. Então, é uma coisa bem legal para quem usa uma perna mecânica, conseguir um resultado desse. E eu conseguindo, de novo, essa façanha de ganhar a categoria, eu consigo automaticamente a vaga lá para a Bahia. E lá na Bahia, eu não vou querer correr na categoria Físico Challenge, como eu fiz das outras vezes. Eu vou tentar correr na categoria East Group e vou tentar pegar um pódio lá e ficar entre os 5 primeiros colocados, quem sabe entre os 3. Eu acho que eu tenho chance, pelos tempos que eles fizeram esse ano, esse ano que passou e o ano retrasado. Então, acho que o objetivo maior esse ano são essas duas provas. Rivaldo, sua história é um exemplo de vida para todos nós e foi um enorme prazer conversar com você. Ah, legal. O prazer também foi meu e espero a gente se encontrar aí de novo, logo depois do Ironman do Brasil, quem sabe com o recorde mundial. Com certeza. E partindo para lá, para mais um título lá do Havaí. Aí você conta tudo para a gente de novo. Tá legal. Valeu. Vamos lá. Tchau, tchau. A gente se encontra na semana que vem com muito mais oxigênio para você. Até lá. A gente se encontra na semana que vem com muito mais oxigênio para você. A gente se encontra na semana que vem com muito mais oxigênio para você.